A Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado o Marcos Roberto Neves. Ele tem 25 anos. O que o Marcos fez? No final de semana, o Marcos saiu para curtir, tomou umas biritas, chegou em casa, não encontrou a companheira. Não foi assim não? Espera aí que tu vai já contar essa história. Segundo a polícia, disse que não encontrou a companheira e aí chegando em casa ele resolveu tocar fogo na casa. Botou fogo na casa e segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, ele quis agredir a companheira. É o que diz lá no boletim, mas o Marcos disse que não foi assim, não foi bem assim a história. Marcos, quis tocar fogo na casa? Como é que foi essa situação aí? A mulher estava em casa quando você chegou? Estava em casa? Fala pra gente aí. Estava, senhor. E aí por que tu quis tocar fogo na casa? Feito de álcool. Bebeu umas? Unas e outras. E aí se zangou? Foi. Tocou fogo no colchão? E agora Marcos, que tá aqui Marcos, como é que tá a situação? Sei não, senhor, deixa eu ver o que é que vai dar aí. É o usuário Marcos? Não, senhor não. Não? Já tem passagem pela polícia? Tenho. Pelo que? Briga. Briga também, né? Marcos, é aqui do Sol Nascente? É. Tá arrependido? Como eu disse, me arrependo do que eu não faço. Então, Marcos tá aqui. Marcos Roberto Neves, 25 anos. Então, a história que tá no BO, no boletim de ocorrência dos policiais, é que o Marcos chegou em casa e parece que a mulher não tava em casa. E ele acabou se aborrecendo e tentou agredir a companheira e, não satisfeito, tocou fogo em um dos cômodos da casa. Ele veio parar aqui na Delegacia Regional de Santo Inês e vai ter que se explicar com a justiça. Marcos